Anda bem esquisito, mas é o dia da festa de santuário Eles chegam tocando sanfona e violão Os bandeiros de pita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os podes É os podes da gente, é os podes, né? É os podes da gente, é os podes, né? Hoje é o dia do santo rei 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 É o dia da festa Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei Perdi o meu boi esta noite Meu boi de estimação Esse boi me deu tanta alegria Meu Deus, que judiação Levantei de manhã bem cedinho Fui olhar a minha invernada Encontrei o meu boi estendido Não pude mais fazer nada Ali me ajoelhei E fiz a minha oração Você era forte e valente Como o santo rei Como o santo rei Tô com o meu TINHO DE PORTADO Só tem o santo rei Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei É você então, olha aí, olha aí Olha aí, tá bonita É o seu fã, sabor a vida Espandeiros de vida Carrega e sofrina a mão Eles não levam O meu pai Vou se deixar com eles Eles não levam os pobres Pé, pé, é o seu fã É o seu fã É o seu fã Só pra frente, vem me cantando Tá bom É o seu fã É o seu fã Boa noite Boa noite